Oi, pessoal! Meu nome é Manuela Perón de Pavoni, eu sou formada em Licenciatura em História na URGS e agora sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em História, também na URGS. Hoje estou aqui no Historiar-se, no Excluídos da História, a convite da Anitta e do Canu, para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa e também sobre o meu TCC, em que eu fiz uma análise da trajetória da Rosa Maria Lorenzato III, que foi a primeira mulher a ser presidente de um sindicato de trabalhadores rurais no Rio Grande do Sul. Bom, a minha metodologia de pesquisa é História Oral, então as informações que eu vou trazer aqui são provenientes de uma entrevista que eu fiz com a Rosa, além de outras fontes que eu utilizei também do próprio acervo da Rosa e do sindicato em que ela foi presidente. O meu recorte cronológico é a década de 80, porque é a década em que as trabalhadoras rurais começam a se organizar para reivindicar vários direitos que elas não tinham até então. E é no ano de 88, que é promulgada a Constituição, que esses direitos são garantidos, não só para as trabalhadoras rurais, mulheres, mas também para os homens. Antes de 88, aconteceram diversas tentativas de regulamentar o trabalho no campo. Em 43, a gente tem a CLT, mas ela fala especificamente dos trabalhadores urbanos, né? E o trabalho no campo tem diversas singularidades. Para vocês terem uma ideia, das poucas garantias que os trabalhadores rurais tinham até 88, a aposentadoria era somente para os homens e apenas aos 65 anos com meio salário mínimo. Aqui vale ressaltar também, para a gente pensar um pouco, que antes de 88 também não tinha o SUS, Então, até mesmo o acesso à saúde era muito precário. Também quero ressaltar que vou estar me referindo também muito ao que hoje a gente conhece como agricultura familiar, né? Que é uma pequena propriedade rural em que a mão de obra é basicamente da família que vive nessa propriedade. As mulheres no campo, nessa época, elas se aposentavam somente se elas provassem que eram costureiras do lar ou qualquer outra profissão, porque a profissão de trabalhadora rural não era reconhecida. E a década de 80, além de ser o início do movimento das trabalhadoras rurais, é uma década de uma grande efervescência em todo o Brasil, né? Então, a gente tem o início do Partido dos Trabalhadores, da CUT, a Central Única de Trabalhadores. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito forte o que viria depois a ser o movimento dos Trabalhadores Sem Terra também. Dentro da Igreja Católica, com o início um pouco antes da década de 80, mas com muita efervescência também nessa década, tem o movimento da Teologia da Libertação, que é um movimento que trazia ideias muito do socialismo, né? Falam sobre reforma agrária, sobre luta de classe, sobre justiça social, enfim, para dentro da Igreja Católica. Isso se materializa muito aqui no Brasil pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra. E num sentido mais prático também, as SEBs, que são as comunidades eclesiais de base. Então, a Igreja Católica, ela traz esse discurso mais político, que vai chegar lá nas pequenas comunidades, por exemplo, onde a Rosa vivia, né? E vai politizar muito os trabalhadores. E a partir desse trabalho da Igreja Católica, a gente tem um movimento também dentro do sindicalismo, que hoje a gente chama de Novo Sindicalismo. É um movimento que fazia uma crítica aos sindicatos que tinham uma prática muito voltada para o assistencialismo. Como que isso se dava? Nessa época, principalmente dentro dos sindicatos de trabalhadores rurais, como eu comentei antes, não tinha o SUS. Então, o acesso ao sistema de saúde para os trabalhadores urbanos, ele se dava através do INSS. Como os trabalhadores rurais não tinham isso, os sindicatos faziam esse trabalho de assistencialismo, né? De fazer o acesso dos trabalhadores rurais para o sistema de saúde. Nesse sentido, isso acabou se transformando num argumento para que as mulheres não fossem sócias dos sindicatos, porque eles argumentavam que bastava um membro da família para ter acesso ao sistema de saúde, né? Então, somente as mulheres que não estavam sob a tutela de nenhum homem, as viúvas, ou as que não eram casadas e já estavam na vida adulta, entravam nos sindicatos. E, nesse sentido, a Rosa foi pioneira também, porque lá em 1982, ela começa a participar do sindicato com o marido dela, e não só a participar das reuniões, ela começa a participar dentro da estrutura do sindicato, né? Então, os dois faziam parte de uma comissão de educação, que tinha o papel de ir nas comunidades, conversar com os trabalhadores sobre como acessar a aposentadoria, o sistema de saúde, para falar também sobre política, sobre preço de alimento, né? Do leite, da soja, enfim. E assim começa a militância da Rosa. Com o passar do tempo, ela foi ganhando mais expressividade nesse meio, e ela começa a participar não só no município dela, mas também na regional. E na regional, ela começa a encontrar outras mulheres que também estavam incomodadas com a situação da mulher no campo, e aí isso começa a gerar todo um movimento, né? Que elas chamam de movimento de trabalho de formiguinha, porque elas iam nas comunidades, conversavam com as mulheres, viam quais eram as reivindicações, o que incomodava essas mulheres, e depois se reuniam na regional para ir trocando ideias sobre as questões, como se posicionar, também fazendo um trabalho de politização, entendendo toda essa efervescência política que estava acontecendo no Brasil. E assim foi indo até o ano de 1985, em que essas mulheres que estavam se reunindo em todo o estado decidiram fazer o primeiro encontro estadual de trabalhadoras rurais. E, a princípio, elas não tiveram muito respaldo dos sindicatos e da própria federação, a FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul. Então, meio que de forma um tanto quanto independente, elas foram organizando esse encontro, que a princípio elas imaginavam que fosse para, no máximo, 800 mulheres, né? Inclusive, tem os cartazes, os primeiros cartazes sobre esse encontro, que era para acontecer num auditório na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Mas, chegando à data, que aconteceu em 17 de outubro de 1985, elas perceberam que tinham muitas caravanas de muitos municípios que pretendiam participar desse encontro, né? Então, elas relatam que procuraram ajuda, procuraram espaço maior. E aí, o encontro acabou acontecendo no Estádio Beira Rio, do Internacional, aqui em Porto Alegre. E, no dia, apareceram mais de 10 mil mulheres. Os relatos apontam, assim, que foi uma coisa que parou a cidade, foi muito impressionante, o número de mulheres que elas conseguiram reunir nesse dia. E é bem importante, né? A gente pensar que, até aquele momento, as trabalhadoras rurais não tinham essa expressão política, assim, organizada. E aí, conseguir reunir 10 mil mulheres realmente foi um fato que elas relatam com muito orgulho, que foi bem importante para a movimentação delas posterior, por superar as expectativas, enfim, e mostrar a força que o movimento tinha. E eu acho que vale também ressaltar que esse movimento, ele não era uniforme. Então, tinham mulheres que vinham dessa organização da igreja, tinham que vinham do movimento Trabalhadores Sem Terra, também dos atingidos por barragens. Elas tinham orientações múltiplas, assim. E aqui eu quero deixar uma recomendação de um livro que fala um pouco sobre a diversidade desse movimento, que é de uma antropóloga holandesa chamada Alie van der Schaaf, que se chama Jeito de Mulher Rural, a Busca de Direitos Sociais e da Igualdade de Gênero no Rio Grande do Sul. É um trabalho que foca, inclusive, em um desses grupos que vai ter mais expressão nos anos 90. Mas ela fala sobre a diferença desses grupos também, para a gente entender que não é um movimento homogêneo, uniforme, enfim, que elas tinham divergências também, apesar de ter um projeto com similaridades, né? Que é essa luta pelos direitos e o reconhecimento das trabalhadoras rurais enquanto categoria de trabalho, né? Depois desse encontro e a partir dele, elas definiram algumas estratégias, né? Para conseguir atingir seus objetivos. E aí, pensando especificamente no caso da Rosa, um dos encaminhamentos desse encontro foi que alguma dessas mulheres que estavam ali organizando e que eram reconhecidas líderes no Estado inteiro, que uma dessas mulheres se candidatasse à presidência de um sindicato, né? E vale ressaltar, como eu mencionei anteriormente, que já era difícil para essas mulheres estarem dentro do sindicato, imagina, concorrer à presidência, né? Então, decidiram que essa mulher seria a Rosa. E aí, ela tinha apoio de muitos líderes regionais, né? Que apoiavam a causa das trabalhadoras rurais e muitos envolvidos no novo sindicalismo que se preocupavam, né? Então, que os sindicatos fossem mais combativos. E aí, a Rosa se candidata no final de 1985. E é interessante perceber no relato dela como, a partir do momento que ela decide, né? Adentrar, de fato, no espaço público e competir com esses homens que estavam ali desde sempre, como isso incomoda e como isso gera uma série de reações até meio violentas, assim, deles irem no jornal falar que ela nem era uma trabalhadora rural, que ela era só uma costureira ou uma cantora de uma banda porque a Rosa tem todo esse lado artístico, musical também que acompanha a trajetória dela tentando desmerecer, né? A trajetória dela além de outras situações que envolvem o fato dela ser mãe também desmerecendo como é que uma mãe uma mulher que devia estar em casa vai assumir a presidência de um sindicato, né? Além de fofocas, né? Porque envolvia todo esse trabalho de viajar, de estar sempre com homens, enfim então, de tentar atingir a Rosa e a família dela, né? A partir dessas fofocas, enfim então, como é difícil para as mulheres estarem nesse espaço público, né? E ocuparem esse lugar até hoje e muito me impressiona, assim, pensar que lá em 85 a Rosa enfrentava esse tipo de situação que é a mesma que tem muita similaridade com o que as mulheres hoje também na política passam, né? De... Por exemplo, depois que ela foi eleita de tentarem sabotar a candidatura dela e a presidência dela de tentar dar um golpe na Rosa isso aconteceu também então ela passou por muitas situações complicadas desde a sua candidatura até depois mas isso não abalou a Rosa e ela foi presidente do sindicato de 1986 até 1995 então ela fez foi eleita três vezes fez três gestões nesse sindicato e não deixou de lado também essa luta pelas trabalhadoras rurais além das mulheres não serem reconhecidas enquanto trabalhadoras rurais no sentido jurídico digamos assim elas também não eram reconhecidas enquanto trabalhadoras rurais socialmente, né? Existia todo um estigma de que as trabalhadoras rurais na verdade trabalhavam só na casa fazendo as tarefas domésticas a criação dos filhos e etc e é interessante pra gente pensar também, né? Porque diferente do trabalho urbano no trabalho rural tu mora no espaço onde tu trabalha então não tem essa distinção do que é trabalho do que é lazer do que é tarefa doméstica como se a tarefa doméstica também não fosse um trabalho e dentro das ciências sociais tem um trabalho muito importante da Maria Inês Paulillo que se chama O Peso do Trabalho Leve em que ela faz uma pesquisa por todo o Brasil em propriedades rurais mostrando que na verdade não existe essa diferença literal do que é trabalho leve que seria o que as mulheres fazem e do que é o trabalho pesado que seria o trabalho que os homens realizam as mulheres elas participam de todas as atividades da produção rural e normalmente são as que primeiro levantam que fazem o café que lavam a roupa que fazem toda a tarefa doméstica mas que também vão pra lavoura que tiram leite da vaca que fazem queijo então essa distinção de trabalho leve e trabalho pesado ela na prática a partir desse estudo mostra que é uma falácia e é importante dizer isso porque nessa década de 80 as mulheres tiveram muita dificuldade pra provar que elas também eram trabalhadoras rurais e trabalhavam a grande maioria dos casos muito mais que os homens e nesse sentido é interessante a gente olhar pra trajetória da Rosa porque além do pioneirismo dela dá pra pensar nesses padrões de trabalho então a Rosa nasceu no ano de 1955 no município de Casca que fica no noroeste do Rio Grande do Sul hoje é um município que tem um pouco mais de 9 mil habitantes e a Rosa morava na zona rural então pra quem é dos centros urbanos pensar que o município já é pequeno e ela ainda morava na zona rural a 10 quilômetros do centro urbano a família dela se constituía dela do pai da mãe e mais 10 irmãos sendo ela a única filha mulher então imaginem uma casa no interior do Rio Grande do Sul com 13 pessoas e a Rosa traz um relato muito interessante pra gente pensar que nesses anos da juventude dela dos anos 50, 60, 70 até 80 eles tinham muitas dificuldades porque sequer tinham luz elétrica em casa que pra hoje nos causa estranhamento então não tinha lâmpada não tinha geladeira chuveiro elétrico então ela relata as dificuldades do trabalho com uma família numerosa então a mãe dela tinha que ir até um rio uma laje pra lavar roupa toda a parte de guardar os alimentos a carne tem todo um outro processo mesmo as roupas não só lavar eles não compravam roupas então tinha que fazer toda a costura de roupas fazer as próprias roupas fora a parte da alimentação então boa parte vinha do que eles mesmos produziam o que gera um grande trabalho e é interessante a gente pensar essa diferença geracional da mãe da rosa que passou a vida inteira dela trabalhando dessa forma e a geração da rosa que já depois da juventude dela quando ela constitui a própria família quando ela casa tem os filhos então já tem eletrodomésticos enfim que facilitam um pouco o trabalho no campo o que é interessante pra gente pensar também sobre o feminismo porque o feminismo urbano ele tinha outras pautas enquanto que pra essas mulheres o simples fato de ter uma máquina de lavagem faz uma diferença enorme no trabalho na rotina diária e uma das grandes referências do movimento das trabalhadoras rurais é a Margarida Alves tem um vídeo aqui no canal no escudo da história sobre ela e eu recomendo muito vocês assistirem a Margarida foi a primeira mulher no Brasil a assumir a presidência de um sindicato de trabalhadores rurais e em 1983 ela foi brutalmente assassinada ou seja no meio da criação do movimento do início dele tem esse assassinato que acaba tornando a Margarida uma mártir um símbolo pra essas mulheres até hoje a gente tem inclusive a Marcha das Margaridas que acontece em Brasília e logo após o assassinato dela um dos movimentos que acontece aqui no Rio Grande do Sul é o Movimento das Margaridas em homenagem a Margarida Alves que acaba virando uma pauta a resolução do assassinato dela que justiça fosse feita pelo seu brutal assassinato em 88 então tem a promulgação da Constituição que garante então aposentadoria para as mulheres como trabalhadoras rurais ou seja o reconhecimento da profissão aos 55 anos e os homens com 60 de um salário mínimo isso é muito importante porque se a gente for pensar o trabalho rural ele não tem uma renda mensal dependendo da produção da família enfim tu vai ter uma renda que tem que durar o ano inteiro e essa renda muitas vezes ela está suscetível a diversos tipos de problemas como a seca praga chuva demais o preço do produto então tu garantir para as famílias que os idosos tenham uma renda mensal é muito importante e aí tem estudos inclusive que apontam que a ampliação da previdência social principalmente no meio rural foi a maior distribuição de renda que já aconteceu no Brasil e até hoje ela tem uma importância enorme na economia desses municípios super pequenos no interior do Rio Grande do Sul então além de garantir o reconhecimento da profissão das trabalhadoras rurais também ele tem uma importância social e econômica que até hoje repercute de uma maneira muito expressiva e tem muitas outras coisas que estão aí para descobrir é um tema que foi pouco estudado na história tem muito mais em outras áreas do conhecimento mas estou aí para fazer o meu mestrado e que outras pessoas também continuem estudando ou comecem a estudar o tema das trabalhadoras rurais para a gente saber mais coisas sobre isso e acho que é isso não se esqueçam de se inscrever no canal de comentar e compartilhar esse vídeo com com seus amigos tá bom? tchau 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 tchau